A Igreja segue caminhando. Demonstrativo. Nas lutas e nas provas, a Igreja segue caminhando. Nas lutas e nas provas, a Igreja segue caminhando. Segue caminhando, segue caminhando. Oh, glória, aleluia, glória, aleluia. A Igreja segue caminhando. Oh, glória, aleluia, glória, aleluia. A Igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Jesus, vem em breve buscar sua Igreja querida. Jesus, vem em breve buscar sua Igreja querida. Segue caminhando, segue caminhando. Oh, glória, aleluia, glória, aleluia. A Igreja segue caminhando. Oh, glória, aleluia, glória, aleluia. A Igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Jesus, valor aos servos, orai e vigiai Jesus, valor aos servos, orai e vigiai Segue caminhando, segue caminhando Oh, glória, aleluia, glória, aleluia A igreja segue caminhando Oh, glória, aleluia, glória, aleluia A igreja segue caminhando, segue caminhando E tu, meu amigo Vem já e aceita Cristo Oh glória, aleluia Glória, aleluia Oh glória, aleluia Glória, aleluia A igreja segue caminhando Segue caminhando